Atenção moradores do Alto do Mateus, daqui a pouco Câmara no Seu Bairro vai estar no Centro Esportivo Quievo Brasil, será às 7 horas da noite. Compareça para dar sugestões de como podemos melhorar o seu bairro. Nos ajude a construir uma cidade cada vez melhor. Queremos ouvir você! E a TV Câmara irá transmitir ao vivo pelo canal 39.1, o 23 da NET e também pelo YouTube TV Câmara JP. Participe!